O cara falou que assim que a gente botar os explosivos nessas coisas lá, nos objetivos, a gente tem que ficar cem metros. Deve dar uma explosão do caralho. Caralho. Tu tem três explosivos aí, Stronto? Três? Dois. Dois. Improviso com um granada o outro, então. Não é isso, é o seu bot, junto? Tamo indo de boa, tamo indo de boa, cara. O bot mais rápido do que eu, velho. Falta esse e mais outro objetivo só, cara. E depois eu acho que é escapar, sei lá. Acho que a gente vai escapar no real portal, olha lá, no portal do inferno. Portal do inferno. Ixi, outro portal do inferno, velho. Tem que ir lá, deve ser sinistro, hein. Espera aí, time, que eu tô gordo aqui. Cadê aí? Caralho, eu tô chamado Dead City, esse lugar aí. Tem a direita, hein. É? É o cemitério. Ah, que convidativo. Vamos já na primeira marcação, cara. Tem marcação, é onde? A gente tem que pegar os explosivos. Ou vocês já têm explosivos? Pega mais aí, listão, pra ter três aí, o suficiente. Aham. Fica aqui na esquerda, os explosivos. É, logo na segunda estrada aí, a esquerda. E tem bicho na frente. Vamos matar primeiro os bichos. Ó, pelo menos o bot vai cuidar das nossas costas, que se vir atrás ele tá pegando. Rapaz. Ó, mais, 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 mais. Eita, porra. Tá bastante afeta aqui agora. Tá aqui, caiu bastante FPS. Caiu. Caiu. Olha quanta coisinha que tem aqui. Tá daí? Marca o explosivo aí, vamo lá. É aqui, é aqui na frente, essa fumaça. É essa fumaça aí. Não entendi, tá marcando explosivos naqueles dois corpos ali no chão. É, deve ter dentro desse corpo. Símbolo do capeta lá na frente. Não tá dentro desse corpo, é isso? Tá. Tá? Aham, peguei. Tô com quatro agora. Cuida que as construções tudo dá pra entrar aí. Ó, já estamos dentro da primeira área, deve ser dentro desse prédio aqui, ó. É facil. É quatro explosivos? É um explosivo pra cada prédio? Pelo que parece, mas tem que achar a espada primeiro. É, espada. Ah, que entra daqui, ó. Eita, porra. Olha, tem uma caveira ali, vocês viram? Caramba, aquilo ali, véi. Não é ali que tá a espada do demônio, será? Não, ali é o meio da Dead City. Acho que não, hein, cara. Bom, vocês vão lá mesmo? É, você tá querendo muito ir lá, hein, cara. Se a gente morrer, fodeu. Mas o negócio, olha os círculos vermelhos, pô. Deve ser nesses três prédios que tem aqui desse lado aqui. É, aqui, tem que vir aqui e tentar destruir esse prédio. Acho que tem que colocar bem em cima da espada, se a gente achar. Tem que achar a espada, é a espada dos demônios. Nesse andar aqui não tem nada, dá pra subir em outros prédios? Ou não? Caralho, aqui o frame caiu drasticamente. Puta que pariu, eu tô com 10. Ó, eu vou subir, vai indo pros outros prédios, tem mais dois pra olhar. Tá. Caralho, que vozinha do capítulo, véi. É, essa caveira que tá lagando, véi. E tem um monte de bicho ali. Não, não, volta aí, eu tô aqui no prédio ainda. Eu sei, eu vou mandar o bot ali na frente já pra matar aqueles bichos. O bot que mate, né, cara? Deixa o bot se foder, ó. Ó, o bot mata tudo, rapaz. Não tem essa, não. Dois, tron. Eita. Eita, porra. Achei, achei a espada, achei a espada. Achou? Não, deixa eu ver. Ah, o que tem que fazer nela? É igual explodir, pelo que parece, não? Deixa eu ver. Tem que botar um explosivo aqui? Destroy, devil sword. Very important to make, é, tem que colocar uma bomba aí, coloca a bomba, planta a bomba aí. Tá. Caralho, essa espada aí. Tá, vambora. Eu nem vi essa espada, eu tô aqui matando os bichos aqui embaixo, cara. Tem muito bicho aqui, véi. Vocês não fazem ideia. Tá, tamo em dentro. Só um desenho de uma espada na parede. Vai ter que ficar quanto tempo? 100 metros aqui? É. Eu vou marcar o prédio, peraí, a gente se afasta. Tá, marquei a bomba, vamos nos afastar. Tá, beleza. O bot matamos os bichos aqui. Cadê tu, Sam? Tem mais, tem mais bichos, mas é poucos. Eu não sei onde que você vai. Eu vou ali, eles estão ali na frente, estão ali na frente. Na caveira. Tá. Acho que ali já vai dar uns 100 metros, hein. Tá. Tá, 40, até 40 por enquanto. Caralho, essa caveira aqui, véi. Tá, temos que ir mais, é, mais cedo, mais pra frente. Nada ainda. Nada. 80 metros. 90. Olha lá o simbolo que é pirota no prédio. Tá, aqui, aqui tem uma senha, aqui tem uma senha. Deus, está morto. Pode detonar. Onde? Eita. Que isso, rapaz? É ótimo. Então, deu certo. Deu certo, é. Vamos para a próxima área. Pô, verde, lá. Próxima área aqui na frente. 170 metros pra lá. Vamos lá. Rei, o Satan. 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 O que que é Satan? Rei, o Satan. Olha o outro simbolo ali do... Do capiruto. Saudades carros. Como é que o cara colou essas porra no prédio, cara? Ah, bicho. Pega uma skin de outra coisa e coloca ali, acho. Ah, mas não é do super assim. Você já visitou 3D, cara. Agora deve ser, deve estar mais fácil. Ah, um carro. Foda, hein. Obrigado. Ficou muito... Ficou muito bem feito, velho. Ah, entramos na próxima área agora. Tá, tem dois prédios aqui, ó. Esquerda e direita. Separar e procurar pistas. E na frente temos um amigo lá. Já mata o amigo, velho. Já foi. Deve ter mais. E aqui tem o símbolo, o pentagrama. Deixa eu entrar nesse... Deixa eu ver se dá pra abrir isso aqui. Qual que a gente tem que entrar? Tem que entrar esquerda aí. Entra nesses prédios à esquerda aí. Eita, foi de zumbi. Aham. Vai cair nessa casa aqui? Deixa eu ver se dá pra entrar nessas casas aí. Costas, costas. Aonde? Aonde? Aonde, costas? Peguei, tem mais um. Deixa que o bot mata, cara. Boa, bot. Deixa eu ver se é aqui. Ó, mais na frente aqui? Aham. Cadê aí? Tem mais aí? Fala assim, vocês procuram e o bot fica matando os bichos, cara. Não quer ver uma das espadas, Cé? Se a gente achar, eu te mostro. É porque o bot, ele fica me seguindo. Vem pra cá, Cé. Aqui tem umas escolas e mercados. Olha aí, velho, tá subindo a escada aqui. Tô no mercado aqui. Tem uma luz verde, só procurar uma luz verde. Não é aqui onde eu estou. Eu tô no mercado, não é aqui também. Olha a escola aí, deve ser na escola. Alguém já olhou esse andame aqui, da direita? Não. Não. Aqui é foda eu subir com esse lag do caralho aqui. É, tá bom que lag nessa. Eu não tô tanto assim. 30 FPS. Caralho. Fala pra mim que saco 30. Tô, 30. Tá no seu cu. Tô, sério? Caralho, a gente tá espadulho aqui. Não sei, mano. A área é aqui. Tem que tá aqui em algum lugar. Vou olhar na parte de trás do mercado ali, que tem uma luz. Aqui também não é não, hein. Pode ser que esteja no prédio aqui de trás. É, esse pé direito é dentro da área. É mesmo. Tô indo ali. O que é o bot? O bot? O bot não é um tiro, velho. É, o bot ele é sinistro. Achei, 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 achei. Achou? Aham. Aonde? Dentro do prédio. Ah, vou marcar aqui, ó. Não, não. Já, já põe a bomba aí. Não, eu tô sem eu. Quem tem a bomba é estranho. Marquei aqui o lugar, o prédio. A gente vem aqui ver a bomba, sério. Tô indo ali. Ah, espada. Tem o fuzileiro automático? Não, não. Não, não. Só o auto-refermento. Aham. A entrada é aqui, ó. Aqui, ó. Aham. Se ver essa luz verde batendo no vidro aqui, eu já imaginei aqui. Eita. Ah, ali é a espadinha. Aqui tem uns negocinhos bonitos no chão. Címbolo do capiroto. Posso colocar? Colote? Vamos sair por aqui. Marcar a bomba? Marca aí e vamos passar daqui. Aham. Vamos para a outra. Cretos. Ah, onde é que cê atenta ainda? É para aí, sério? É para cá. Não, tá certo. Cê tá certo. Te digo quando explodisse. Ah, cê me fala quando. Ah, tá. Sim, sim. Te digo quando explodisse. Caralho, esses raio aí. O bot, cadê? Tá junto aí? Ah, tá aí. Tá aqui. Pode explodir já, cara. Não, eu tô com 80 aqui. Porra, eu tô longe assim, vai? Acho que aqui já dá. Tá, vai. Vou tomar 100. Ah, é que o prédio cai, ó. É o prédio da Daniária. Ó, aquele primeiro lá. Não caiu lá. Aquele lá é maior. Aquele barulho da faca, tá bom. É maior, deu o barulho da faca. O que importa. A próxima área é esses prédios aqui à esquerda. Tem que achar essa luz verde, cara. A mãe dessa porra agora. É, tem que achar a luz verde. Onde é que é a entrada do prédio? Ali, ó. Aqui tem uma luz verde aqui, ó. Ah, então é aí dentro. É, é aí mesmo. Achar a entrada. É, a entrada aqui, ó. Eita. Será que é aí mesmo? Ah, sim. Tem uma escada aqui no elevador. É melhor ir vocês dois, senão vai dar merda aí. Todo mundo junto. Ficar aqui na van ver se tem bicho, né, cara. Não vejo nada, cara. Eu tô preso aqui, Sérgio. Ai, calma, não. Ixi. Sério? Eu descer, calma aí. Morreu? Não é por aqui não, cara. Não, eu tô no posto do elevador. Não é por aí, não. Agora, achei a escada. Tá, não tô preso, não. Cadê você? Tá, eu voltei aqui embaixo. Não, não é, não. Só pode ser no elevador, velho. Você subiu? Não, eu tô aqui. Tenta subir, velho. Não, não é. É no bombeiro, é no bombeiro. Sai daí. Esse tiro, hein? Fui eu. Tô dando tiro nos bichos aqui. Esse caiu. É no primeiro, cara. Esse é pra trás, esse prédio que eles são. Aqui, ó. Aqui. A luz verde tá aí? Tá. Já. Tinha uma luz verde lá. Nossa. Essa aqui, essa aqui tá bem forte. E tá dentro da área, é isso aí mesmo. E tem muitos zumbis aqui, tá? Não faz sentido ser aqui mesmo. Cuidado aí, tem mais barulho. Tá bom, já vou avançando lá. Abra o portãozão aí. Aham. Bebrei meio do meio pra ficar bonito. Ó, cobra lenta. É, tem um barulho do capiru, outro aqui. E a espada deve tá no último andar. Por aqui? É. Ah, eu acho que é aqui, Sandro. Aqui, ó. É, aqui mesmo. Isso aí, sabe aí. É, se subir. Eu não sabia que tinha esse lugar aqui. Não, que isso aqui é um mapa... Ah, sim, exato. Essa Fire Station aqui é diferente. Legal esse negócio aí. Aham. Ah, dá pra subir pela escada, pô. Eu tô viajando. Ah, eu ia subir. Aí, quase morri, porra. Cai lá de cima. Dá pra subir as escadas, é só subir as escadas. Como é que eu tô indo? Caralho, é apertado aqui as escadas, hein. Ué, Sandro, subiu a mais, véi. Porra, então não dá pra subir as escadas, caralho. Porra, mas tem umas escadas aqui, véi. Deixa eu ver onde é que essa escada leva. Aonde que é, Sandro, né? Caralho, tem outra entrada, tem outra entrada, tem outra entrada. Ah, tem aqui, tem uma porta aqui, porra. Aqui, ó. É, aqui, ó. Uma entrada aqui. Ah, tu tá aí. Dá pra subir essa escada aí. Malandro, que FPS é ridículo, véi. É, por causa da cidade aqui, tá cheio de efeito, né, cara. Cheio de coisinha no mapa. Depois a gente vai num real portal, véi. Aí vai vir um monte, bicho. Cadê a Deluxe, tá parada? Tá lá no outro lugar? Nossa... Nossa, eu soube as escadas, isso. Ih, caralho, buguei isso aí. É, é, aí. Eu vou se afastar aqui, senhora. Tá. Vamos lá pra marcação lá, que fica lá no meio, lá. Não, mas é só a gente ir pro real portal agora. Vai finalizar a missão, acho. Não precisa ir no meio, eu acho. Eita, agora eu dropei FPS. Ih. Eu acho que precisa, não precisa? Não, acho que não. Por quê? Ir lá no meio da missão pra completar. Vamos... Eu acho que não. Acho que não, cara. Vou vazar daqui. É, pra cá. Então vamos em direção ao real portal. Vou marcar o real portal aqui, já. 700 metros. Pra... Foi. É, rapaz, ainda bem que o bot tá atirando também. A gente vai precisar dele agora. Pede pra ele... A gente se afastar do negócio, porque pode cair no chão, né? Includir a gente. É, vamos dar uma... Se quiser, acho que é take e já. Será? Já? Vamos mais um pouco pra garantir, né? Ele pediu. Fazer um favor pra ele. Aqui nessa estrada aqui. Acho que aqui tá bom, hein? Caraca, caraca. Tem um... Tinha um caminhão lá do lado, ó. Aonde? Marcado no mapa. Do lado da bomba. Tempo de transporte. É? Aham, peraí. Eu vou lá. Ah, mas eu acho que não dá pra usar ele não, cara. Mas tá em azul, pô. Ah, mas o nosso portal tá bem ali. Ué. Eu vou lá, vou lá. Tá vendo lá a marcação? Aham. Vou ver se tá funcionando. Tá do lado. Não tá fora da Fire State, tá do lado. Ah, tem um caminhãozão aqui. Mas... Não dá pra entrar nele. Ah... Prolagem. A volta. Cadê o bote? Ah, tá aqui. Tá aí do teu lado, hein? Ele tá sempre te seguindo. Ainda bem, porque minhas balas estão acabando, cara. É, rapaz. O que é o pvp? Mas agora é reta final, cara. Pode explodir, Strun. Pode explodir, já. Caralho. E aí, transferir. Caralho. Porra, quase morri, mano. Né? A gente tava 100 metros, já. Aham. Caralho. Começou a tocar uma musiquinha. Agora é pra lá. Olha lá, rapaz. Caralho, drop de FPS agora. Eu acho que distanciando essa cidade a gente vai pegar FPS melhor. É a corrente viva amarela ficou aqui. Muito bem elaborada a missão aí do cara. Tá bom, né? Vamos ver. 500 metros. Tipo, essa musiquinha já foi... Tipo, aquela musiquinha de herói, tá ligado? Cês conseguiram, parabéns. Cês conseguiram, é. Poder americano. Agora cês não vê o final. Poder americano. É. Calma aí, time. É pesado pra correr assim. O bot, o bot tá vindo, cara. O bot mata tudo, rapaz. Ah, tá me chamando de novo. Eu tenho... Se vir um monte de bicho lá, eu vou mandar o bot pra frente, velho. Vai, vai. Ele vai sair atingindo todo mundo, velho. Ele só gosta de atirar coisa a 5 metros dele. É, ele atira perto. Cês tão se afastando. Até a marcação de vocês tá subindo. Deu uma pausa aqui. Eu acho que eu vou me livrar de uns pesos aqui, velho. Não vou precisar de tudo isso, não. Acho que vai. Agora que tu vai usar. Esse real portal aqui deve ser bem pior que aquele do começo lá, velho. Eu quero um pouquinho. Eu quero que ele tá lá embaixo ainda. Aliviei o peso aqui. Vamos lá, carson. Só 300 metros, cara. Eu quero não aguentar mais. Não me pagaram pra correr tanto. Como é bom jogar 10 FPS. Vamos lá. Viva o Arma. Viva o Arma, Atreus. É o exclusivo de PC, rapaz. Sim. Caralho, cês correm muito mais rápido. Aqui na frente ia dar mais esperado. Eu larguei a bazuca já. Pensei que podia ser útil, mas... Sei lá, o cara colocou lá não foi à toa, né? Ih, já tô vendo um negócio ali na frente, hein? Ih, caralho. Calma, time, caralho. Caralho, olha aquilo lá, velho. Porra, time, tempo. Cap, Toro... Nossa, falei tudo errado. Capirotamente? Capirotamente, capirotaço. É um símbolo... Nossa, essa capturação. É um símbolo... Inconveriente, rapaz. Caralho. E vai ser o primeiro? Tudo culpa do bode, né? Por que botaram a culpa no bode, cara? Tudo a culpa do bode, cara. É um animalzinho, cara. Mas é um animalzinho teimoso, né? O animalzinho bravo que é o bode. Ah, meu Deus, que chifroso, cara. É um chifrinho. Já para por aí uns 100 metros que vai começar a aparecer bicho, já. Mas eu mando o bode na frente, cara. Ele vai pegando os caras da frente. O bode é um cara muito... O que tem que fazer aqui? Matar os bichos que vai aparecer. É o portal. Colocar explosivo... Perto do real portal. É. E diz que é para... Porque é um portal que está saindo do chão os bichos. E é para fechar para eles pararem de virem. Não é melhor botar uns explosivos lá já? Nada, corre lá e coloca explosivos. Estou tentando, cara. Calma, mas eu não posso... Pegar lá e morrer, né? Vai logo então. Estou explorando. Me dá um cover. Estou vendo nada, velho. Só sobrou um mesmo. Bora. Fica mais de 100 metros. Porque isso aí parece mais capiruto que aquele antigo lá. Marcar o local aqui para a gente saber exatamente quantos a gente está passando. Tem a marcação já. Tem a marcação dele já. Atenta. Espera que eu ainda estou perto. Eu não consigo correr. Acho que daqui está bom isso. É, aqui está bom. Calma, calma. Eu ainda estou dentro da área. 3, 2, 1. Bato o médico aqui e aí acabou o jogo. Aí, agora pode. Eita porra. Eita porra. E o FPS vai embora. Cadê o FPS? Foi junto? Foi junto com o portal. E cadê os bichos? Olha lá os bichos lá. Está aparecendo. Então, cara. Vai lá, bot. Boa sorte. Vai lá, bot. Bota aí no ar. Sim? Acorda para o bot. Olha lá o bot. Deixa chegar no bot para tu ver. Ele vai dar uns tirasso nesse. Acabou já ontem, mas... Acabou. Começou uma névoa para vocês também? Ué? Aham. Tá, próximo objetivo. Ué, não concluiu. Calma. Que névoa é essa, cara? Não, não, não. Vai ter mais. Tem mais, cara. Musiquinha. Ih, está nascendo, está nascendo, está nascendo. Você faz, você faz. Caralho. Corre, 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 corre. Caralho, essa névoa aqui, velho. Caralho, o bot está ali sozinho, cara. Ele é homem. E os bichos que andam... Nossa, tem um bicho ali correndo por... Nossa, velho. Nossa, vai matar a taruga, velho. Nossa, as porra. Nossa, o bot está metendo bala lá, velho. Cara, eu não consigo ver nada ali, velho. Reload. Ai, ai, está matando o bot. Vai matar o bot, caralho. Ajuda. Eita. O bot não está conseguindo matar o bicho que está no chão. Caralho. Caralho. Nossa, o que é isso, velho? FPS. Cadidinha. Está de dia. Está de dia. Nossa, ficou de dia. O bot morreu. O bot morreu? Fodeu. Acho que morreu também os bichos, não. Não estou enxergando nada, velho. Rapaz, será que os bichos morreram? Não, estou ali. Que porra é essa, esses bichos aí, velho? Calma, pode, eu vou te resgatar. A gente tem que correr para a extração, eu acho, velho. Ele morreu, ele morreu. Não dá para viver, não. Vamos embora. A extração é ali, porra. Em real, não sei o que. Não. A gente tem que finalizar esse objetivo, velho. Vamos finalizar esse. É, tem zumbi ainda aqui. Ah, não está chegando nada. Nossa, eu estou com muita pouca bala, velho. Eu não estou chegando nada. Cadê? Ah, vem vindo aí, cara. Vem vindo. Agora a gente não tem mais o bot. Nas costas, nas costas, nas costas. Nossa, bota. Na costa tem um monte. O que que dizia ali? Hold the position, não sei o que. Extraction point. Acho que a gente tem que segurar a posição. É, esse. Vamos recuar mais aqui. Tem que esperar chegar alguma coisa aqui, né? Pô, cara, eu te matou, eu te matou o bot, cara. O bot se matou. É, ele podia ter equado. Aí, completamos. Agora tem que ir aonde? Esperar, olha a extração. Será, cara? Então é uma interrogação. Eu uso bem vindo aqui. Olha aí. Olha no mapa. O uso bem vindo à direita. Olha o helicóptero chegando. Helicóptero? Olha lá, ele está lá em cima. Aí sim, rapaz. A luz se abriu na escuridão. É um bicho à direita aí. Cara, eu estou sem munição, velho. Está fodido o esquema, velho. Não, fica aí. Pousa, caralho. Não deixei de ti aqui, não. Nossa, que porra é que eram os mísseis do lado ali? É. Ajuda. Ele vai tocar e vai embora. Morreu aí, trouxa. Corre, corre, corre. Aí, entra. Entrei, entrei, entrei. Bora, vambora, entra aí. Entrei, entrei. Tivemos uma abaixo. Só subir, Helicóptero. Ó, bora aí, caralho. Nossa, que é um zumbis ali, ó. Caralho. O mapa ficou vermelho lá embaixo. Caralho, ele é neva vermelha, velho. Quer ver que o final da missão é... O helicóptero explode, todo mundo morre. Mano, o que eu estou em dúvida é aquele ponto de interrogação ainda. Acho que a gente vai para lá. É, eu também. Será que ele vai ir para lá? Eu estou sem munição, velho. Pô, por enquanto eu estou em medo de nada aqui. Não, acho que finalizou. Aquela ponto de interrogação é para curioso só, cara. É, eu também. Não, mas é, caralho, rapaz. Caralho. Caralho, não sei se vai dar dois, três, quatro vídeos aí. O pessoal vê a missão. Bafo, velho. Completinho. Uma missão muito boa, criada pelo Phantom. Foda aí, cara. Muito massa. Ficou do caralho essa aí. Ficou do caralho. Muito melhor do que eu dar a campanha do Phantom. Uma hora e 37 minutos, cara. Então vai dar três vídeos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei. Favorito. Deixe aí seus comentários. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.